Olá, bem-vindos à segunda parte do episódio. E relativamente a isto, eu acho que uma mudança de atitude da organização perante os colaboradores, eu acho que isso vai criar não só vantagens, e também tem as suas desvantagens, porque a mudança de uma atitude organizacional, o facto de pensar nos colaboradores, de mostrar soluções viáveis e confortáveis, que a pessoa se sinta meramente segura, promove assim não só a produtividade, mas também o bom ambiente de trabalho. E quais são as vantagens que eles têm? O que é que tu achas, quais são as vantagens que a organização tem em mudar, haver aqui uma mudança, haver uma maior preocupação? Então, tentar perceber como é que a organização deve agir ou não. No teu ponto de vista, não é? O que é que tu achas que, ao mudar a atitude da organização perante os colaboradores, o que é que é vantajoso? Para ambas as partes, claro. Certo, olha, eu acho que... Acho que aqui, se calhar vou só pegar aqui um exemplo, porque acho que podemos olhar para ele e pensar que efetivamente houve aqui muitas alterações no mindset das organizações e nas pessoas. E eu acho que, efetivamente, há muitas empresas que, com esta situação do teletrabalho, e nós ouvimos montes de relatos nos outros episódios, conseguiram criar uma maior proximidade junto dos colaboradores. E isso foi algo que nós, e eu então, aqui com todos os episódios, fiquei efetivamente feliz de ouvir, como é óbvio, infelizmente tendo em conta a circunstância, mas houve montes de relatos de pessoas, tanto de colaboradores, como team leaders, como chefias, como outros convidados, outras organizações que passavam por cá, que nos relataram que, ok, nós estamos distantes fisicamente, mas nunca estivemos tão próximos, porque conseguimos ser mais eficazes na nossa comunicação, conseguimos ter uma gestão da comunicação mais cuidada, mais planeada, e isto, acho que, efetivamente, como questionaste a nível da atitude, eu acredito que esta questão da comunicação entre todos, entre a organização, entre os líderes, entre os colaboradores, foi algo que foi melhorado durante estes tempos. E vejo isso como uma atitude positiva, bastante positiva, de ambas as partes envolvidas numa organização, não é? Portanto, olha, acho que não há aqui melhor exemplo para dar daquilo que eu ouvi e que estou a partilhar. Faço uma atitude positiva dentro de todos os que vivem numa organização. Concordo, muito bem, muito bem. Isto, a meu ver, e acho que também deves partilhar da mesma opinião, isto faz com que tenhamos colaboradores mais comprometidos no trabalho, correto? Penso que sim, claro que sim, claro que sim. Acho que, como é óbvio, nós, ou grande parte de nós, tivermos que nos afastar das instalações, nos afastar do contacto físico com os nossos colegas, com as nossas chefias, mas todas as estratégias que depois vieram por aí atrás, conseguimos ganhar uma proximidade não física, mas a nível de trabalho, de engagement, por assim dizer, entre as empresas e os colaboradores. E, de facto, isto veio fortalecer, como disseste, os laços entre equipas e também veio, aquilo que eu tenho visto e presenciado, veio desenvolver também maiores capacidades nos colaboradores. E, ou seja, se a atitude da organização mudar, a liderança consegue levar as pessoas ao mais longe, mais longe daquilo que elas conseguem, pensariam que conseguiriam ir. Além de motivar, de aumentar a produtividade, há um promenor muito essencial, que é a satisfação dos colaboradores. Eles sentem-se mais satisfeitos que o trabalho. Então, quanto mais satisfeito o colaborador está, mais comprometimento ele dá. E isso, para mim, e acho que para qualquer organização, é crucial. Mas, para colmatar estas adversidades todas que têm vindo a surgir ao longo deste tempo, que não é de todo fácil, porque veio demonstrar às organizações que o pensar fora da caixa não é suficiente, é pensar além da caixa. Ou seja, pensar num futuro diferente, um futuro que vamos ter que passar até 2021 e, se tanto, até 2022, com este dilema. E qual era o conselho, ou, na tua opinião, o que é que tu dirias a uma organização para poder gerir melhor este tipo de situações? Olha, efetivamente, pronto, nós neste momento já estamos em setembro, já passámos pelo lado mais negro da coisa, não é? Pelo menos, infelizmente, não a nível de números de infetados, mas acho que a nível de impacto nas organizações, não é? E na estratégia. Acho que nós, nós portugueses, somos os típicos desenrascados, não é? E das adversidades conseguimos arranjar soluções. Eu acho que o maior conselho que poderia dar a uma organização é efetivamente continuar com este mindset de não deixar-se levar pelo aspecto negativo da coisa, ter uma visão, se calhar, mais positiva da coisa e tentar arranjar novas soluções. Portanto, como disse, somos desenrascados por natureza. Acho que há aqui inúmeras oportunidades de desenvolver coisas novas que, porventura, nunca iriam acontecer. O papel, ou o principal conselho que eu daria às organizações é este, é de não se deixarem levar pelo pessimismo, que, se calhar, muitos de nós e as empresas o levaram por vencido em março, abril, e continuarem a adaptar-se e serem dinâmicos e proactivos na procura de novas soluções. Se eu puder te dizer que concordo plenamente contigo e acrescentava só uma coisinha, que era as organizações terem um plano de trabalho para a vida toda, ou seja, e apostar muito nas habilidades, que eu chamo as habilidades do futuro, ou seja, as habilidades do futuro é a inteligência emocional das pessoas, porque é o que está neste momento a ser muito trabalhado. A inteligência emocional, a criatividade, o poder de negociação, ou seja, um plano de trabalho para a vida toda, ou seja, pegar neste problema, barra Covid-19, não é? E adotar uma postura e uma visão diferente, e pegar nela e conseguir comatar todas as adversidades que daí podem vir, porque se conseguirem ultrapassar esta pandemia, qualquer adversidade que surgir vão conseguir ultrapassar, e acho que nada melhor do que um planejamento de trabalho para uma vida toda, ou seja, para o futuro, utilizando as habilidades e inteligência emocional. Não sei se estás de acordo com a minha opinião ou não, mas... Sim, eu concordo contigo. Como é óbvio, eu concordo, eu acho que como é óbvio nós temos de ter uma noção de planeamento, ok? Saber que esse planeamento, a nível de negócio, antes do Covid as coisas eram dinâmicas, portanto, isso quer alterações, e hoje em dia, no âmbito de Covid, ao limite do Covid, temos de olhar para este planeamento como uma base, e um planeamento curto, médio e longo prazo, como estavas a falar, mas temos a noção de que o planeamento é dinâmico, que hoje, ao dia de hoje, passa-se isto, amanhã prevemos isto, mas nós podemos chegar à manhã, às oito da manhã, e estar o nosso plano completamente alterado. Eu acho que, gostava de acrescentar aqui, as organizações não têm que ter medo de errar, têm é que tentar para evoluir, porque a evolução é de toda uma aprendizagem, a gente erra hoje e aprende, e amanhã faz melhor. E acho que o Covid veio mostrar ao mundo e às organizações o quanto os trabalhadores e as organizações conseguem ser resilientes. Certo, concordo contigo, e se calhar agora vou aqui também associar a tua reixa à questão de, que também tínhamos planeado de conselhos, é que daríamos aos colaboradores e às pessoas para se manterem motivados, não é? Nesta altura mais complicada, portanto, isto lá está, olhando no ponto de vista de colaboradores, e estou aqui a linkar um bocadinho com a tua última deixa, com os colaboradores das empresas, mas também com pessoas que, infelizmente, por um ou outro motivo, estão sem emprego e estão à procura de coisas novas. No meu ponto de vista, eu acho que as pessoas não podem ser, e se calhar vou-me repetir aqui um pouco o que tenho dito, mas efetivamente, olha, é a minha opinião, é o que é, vale o que vale, mas acho que as pessoas, as pessoas não podem ser vencidas pelo medo, eu acho que é o grande problema que hoje existe nas pessoas, é este o medo de apanhar o vírus, não é? E com o medo de apanhar o vírus, nós fechamos um pouco, retreimos um pouco e as nossas defesas ficam em altas, não é? Mas temos que contrariar este aspecto, portanto, ter um mindset positivo, ter uma perspectiva do copo meio-cheio, como é óbvio, temos de ter todos os cuidados para não transbordar a água do copo, não é? Portanto, sempre ter um equilíbrio e que o copo esteja efetivamente meio-cheio e cumprir todas as regras de segurança, como é óbvio. E não podemos, com isto, estar fechados para o mundo e estar fechados para o mercado de trabalho, até com a história, e como temos vindo a falar, em alturas mais complicadas, em alturas de crise, surgem sempre novas oportunidades e todos nós já aprendemos coisas, quer na nossa vida pessoal, quer profissional, nestes últimos meses, que nunca acharíamos sequer possível, que fosse possível de aprender, não é? Portanto, isto se calhar aqui, alincando um bocadinho a motivação que as pessoas têm que ter no trabalho e dando aqui um bocadinho do meu exemplo, para mim, o fator mais importante para manter a motivação dentro da empresa ou associado a mim como colaborador é ter a possibilidade de desenvolver novas skills, ok? Skills estas que, por vezes, fomos um bocadinho, entre aspas, obrigados a tê-las com esta situação, mas também novas skills que as empresas viram que seriam importantes para os colaboradores adaptarem e aprender perante o nosso meio ou a forma de trabalho atual. Olha, e posso dar um exemplo bastante prático que é associado a este podcast, por exemplo. Como eu disse, gosto muito, acho que uma das questões que me fez estar motivado foi aprender novas skills e este podcast é um exemplo prático disso porque, sem dúvida alguma, consegui desenvolver as minhas skills de comunicação, mas também aprendi muito com todos os convidados que tivemos por cá. E isso, lá está, no meu ponto de vista, foi um fator importante e acredito que seja para muitos que estão a passar por esta situação. Sem dúvida. Assim, o desenvolvimento das skills das pessoas nós estamos sempre a aprender, não é? E também temos que estar abertos a aprender e, sem dúvida, o desenvolvimento e o facto de uma pessoa aprender, porque nós, há aquele velho ditado, nós nascemos a aprender e morremos sem saber, e é bem bonito, verdade. E o maior sábio é aquele que aprende e retém e desenvolve o aprendizado. Ok, isto. E motivar. Eu acho que as pessoas não têm que entrar em pânico, porque se as pessoas entrarem em pânico vão ficar presas e se ficarem presas não vão conseguir desenvolver, não vão conseguir assimilar as coisas de uma forma mais simples, não é? Temos que simplificar tudo um bocadinho, porque senão se entrarmos todos em pânico o país não anda e nós, neste momento, somos todos umas âncoras das outras. A nossa atitude, a nossa forma de estar e a nossa forma de fazer vai condicionar não só a nós como um todo, não é? E é não ter medo de errar. Acho que ter atitudes mais produtivas é o melhor conselho que eu posso dar. focar nos objetivos pessoais e profissionais, isto tudo enlancado com os líderes, como já havíamos falado anteriormente, as pessoas comprometerem-se e comprometerem-se com a organização e com elas mesmas. Porque a partir de agora, de outubro, nomeadamente, as pessoas para manterem o posto de trabalho delas também têm que liderar, liderar o que é que vão fazer. E se entrarem em pânico, não vão conseguir resolver o problema, vão arrastar o problema. Ou seja, o efeito que a pandemia vai ter, o impacto que vai ter na vida das pessoas, tanto pessoal como profissional, vai ser pior do que o que está agora. e não é só um líder que leva uma equipa, mas a equipa também tem que se ajudar. É mútuo, tem que ser uma ajuda mútua. O melhor conselho é não entrar em pânico, acho que é o meu feedback. A tudo que eu tenho visto e a tudo que eu tenho presenciado é que as pessoas estão a entrar muito em pânico. Exatamente, muito bem. Pronto, Andréia, chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigado pela tua participação. Obrigada a eu por ter sido convidada para este desafio e espero estar noutros e vos continuar a acompanhar. Tem sido um sucesso, tem uma equipa maravilhosa e, olha, tudo de bom para vocês todos. Muito obrigado, Andréia. Pronto, resta-me então agradecer a todos os que estiveram a ouvir o nosso podcast e este episódio. Continuem a seguir o mesmo, continuem também a seguir as nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, enfim, continuem atentos porque na próxima semana iremos ter mais episódios. Muito obrigado. Obrigado.